No paraíso chamado Pantanal, o relógio é o sol. E hoje, quando ele nasceu, a missão era encontrar o maior predador da América do Sul. E só quem já esteve cara a cara com o terceiro maior felino do mundo sabe como é. Atacar ela não te ataca nunca, ela se defende. Se você for invadir o espaço dela, ela vai se defender. Fora antes que está aí, ela vai te respeitar. E a personagem principal da vida selvagem no Pantanal vai ser também protagonista em um documentário. Duas Irmãs, A Marcha das Onças, conta a história de Amber e Jaju, que vivem no parque estadual Encontro das Águas. E quem está à frente disso é Manuel Priol, vencedor de um Oscar. Eu estou muito orgulhoso de co-producer esse filme com ele. Nós nos conhecemos por 20 anos, quando eu produzi o filme da Marcha das Penguias. Ele foi o primeiro a dizer para mim, meu amigo, você vai ganhar um Oscar com isso. E ele foi certo. Laurencio Abba, um dos maiores documentaristas de natureza do mundo, também está na direção das imagens. Essa aqui é a minha 55ª Expedição ao Pantanal, 39ª aqui para o Porto Jofre. E o desafio de fazer esse filme é que você nunca sabe o que vai acontecer. Quando a gente sai de manhã aqui para o Rio, a gente passa um portal para um outro mundo. No mundo de lá, quem manda são as onças. Então a gente tem que estar lá, fazer aí nossas orações e estar lá esperando ver o que a natureza vai nos dar. E a natureza sabe ser generosa quando ela quer. Porque bastaram só 10 minutos no caudaloso e imponente Rio Cuiabá para avistar uma das estrelas. O documentário retrata o amor e a união que existe entre as famílias de onças e a luta pela sobrevivência com jacarés e sucuris aqui no Pantanal. E até o fim do ano que vem, outras cinco expedições devem acontecer para que essas duas irmãs sejam conhecidas no mundo inteiro. Além de ser um filme de onças, que já é um ser muito especial, esse filme é uma história dramática. Ele é um filme que fala de emoção, de emoção de uma família de onças. E esse filme vai ser muito importante para nós. O filme terá o apoio do governo do estado. E o governador Mauro Mendes, que estava presente na expedição, viu de perto o espetáculo da natureza. Olha, hoje eu e todos nós que estávamos ali, afinal de contas, eu não poderia rogar só para mim esse grande privilégio que nós tivemos. Acho que todos foram muito abençoados de ver ali aquele espetáculo da natureza. Uma onça pintada que estava ali paradinha, a Marcela, que já é conhecida, tem nome, e ela muito imponentemente se apresentou e começou a dar o seu show, que foi começar um processo de caçada, até que ela pegou um jacaré, tirou do rio, mostrando toda a sua habilidade, a sua força, mostrando aqui o princípio da sobrevivência, do equilíbrio que nós temos no nosso Pantanal. Quando toda essa produção ficar pronta, o mundo inteiro vai saber que a rainha do Pantanal, Mato Grossense, continua reinando.